Você sempre tá ligado, tá ligado, Rádio Ibaté, você sintoniza e fica, fica, acesse nosso site, rádioibaté.com.br Prestigie o comércio local, faça suas compras em Ibaté, pesquise os produtos e serviços aqui antes de sair da cidade. Com isso, manteremos o emprego e renda dos nossos amigos e parentes, colaborando para o fortalecimento do nosso comércio. Uma campanha da Rádio Ibaté. Apoio Vox Dome. Existe um lugar aqui pra comprar bem. Tem tudo que eu quero, é da nossa cidade. Que bom que a gente tem supermercados no sítio. Açougue, hortifruti, padaria, mercearia, rotisserie, restaurante e magazine. Três lojas em Ibaté, uma bem pertinho de você. Supermercados no sítio, economia se faz aqui. Centro de Convivência do Idoso de Ibaté. Maria Catarina Cavicchioli Valério, instituição filantrópica, conhecida como a Casa do Idoso de Ibaté. Ajude a manter os trabalhos gratuitos, oferecidos a mais de 30 idosos. Conheça o trabalho pelas redes sociais, pesquisando por Casa do Idoso de Ibaté. Avenida São João, em frente às lojas 100, no centro. A Rádio Ibaté tem o apoio cultural da Ibaplan Seguros. Quiosque da Laranja, na entrada da cidade, em frente ao recinto do rodeio. Lá você encontra carvão, laranja, sucos, bebidas e salgados. Vem para o container do Quiosque da Laranja, em Ibaté. Regina Salgados. Salgados fritos e assados. Salgados para festas, doces e muito mais. Abre de segunda a sexta, das 6 da manhã às 7 da noite. Sábados, até às 18 horas. E domingo, até o meio-dia. Na rua Albano Buso, 295 do Jardim Mariana. Fone zap 997332877. Regina Salgados, a melhor opção para a sua festa ou dia-a-dia. A Rádio Ibaté tem o apoio cultural da Drogaria Santa Terezinha. Lavanderia Facility. São 36 anos de experiência no mercado. Lava, seca e passa. Um serviço completo. São roupas do dia-a-dia, sociais ou de festa. Roupas de cama, edredons, cobertores e afins. Em Ibaté, ponto de coleta, na rua Teolindo Milore, 80, Vila Tamoio. Mas não se preocupe, porque o Levo e Traz é gratuito. No fone zap 994316753. Ligue agora mesmo e facilite a sua vida. Sambini Sorvetes. Taças especiais. Sabores diferenciados. Self-service, açaí e muito mais. Rua Paulino Carlos, 891, no centro de Ibaté, em frente à Praça Central. Acesse nossas redes sociais. Arroba Sambini Sorvetes. Sambini Sorvetes. Uma experiência inesquecível te espera. Ouça a Rádio Ibaté em todo lugar. Na Rádio FM, no site ou no aplicativo para Android. Rádio Ibaté. Só não ouve quem não quer. Ajude a Pai de Ibaté. Seja um colaborador. Procure a secretaria na escola e saiba como ser um associado. Rádio Ibaté. Tocando o que toca você. O rádio é um meio de comunicação que você pode ouvir em casa, no carro, no trabalho e no momento de lazer. É o único meio de comunicação que pode ser consumido simultaneamente. Ou seja, as pessoas ouvem rádio fazendo uma outra atividade. O rádio atinge públicos de todas as idades e classes sociais. Além de ser bem próximo, ele é fascinante e penetrante. Possibilitando a você, ouvinte, informações, conteúdos, serviços de utilidade pública e muito mais. E claro, as músicas que você gosta de ouvir com muito alto astral. O rádio é isso. Amigo, companheiro, está ali, presente todos os dias na sua vida. Por tudo isso, o rádio é o melhor meio de comunicação. A Rádio Ibaté tem o apoio cultural da Drogaria Total. Vai construir ou reformar Mário Materiais para Construção. Tudo do básico ao acabamento. Ferragens, tijolos, cimento, areia, pedra, tintas, elétrica e hidráulica da Amanco. Mário Materiais para Construção. Rua Salvador 30, 383 Santa Terezinha. Telefone WhatsApp 3343 2940 ou 99766 8181. A Rádio Ibaté tem o apoio cultural do mercado Marcelinho no Jardim Icaraí. Agora em Ibaté, a GVR Motos traz pra você a GVR Auto Center. O novo conceito Auto Center, com a mesma segurança e qualidade que só a GVR tem. GVR Auto Center, Avenida São João 844, no centro, em frente aos Correios. A Rádio Ibaté tem o apoio cultural da AG Parafusos e Mangueiras. Comercial serve materiais para construção elétrica e hidráulica. Tudo em um só lugar. Rua Eduardo Abreia, 655, em frente ao UBS do Jardim Mariana. Fone WhatsApp 3343 2717. A Rádio Ibaté tem o apoio cultural da Livraria e Papilaria Central do Carlão. A Rádio Ibaté tem o apoio cultural do Magazine Luiza de Ibaté. Pensou em festa? Flamingo faz a festa. Decoração para aniversários, chá de bebê, chá revelação e kit de papelaria. Orçamento sem compromisso no Fone Zap 992316194 ou 993260682. Confira nas redes sociais, arroba Flamingo faz a festa. Rua Mauro Ferreira Correia 211, Jardim das Palmeiras. A Rádio Ibaté tem o apoio cultural da ICAR Centro Automotivo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vem a nós o vosso rei, que seja feita a vossa vontade. Assim na terra como o céu, o pão nosso de cada dia, hoje sempre vem nos dar, hoje sempre vem nos dar. Pai, eu me peço, olha por estes filhos teus. Perdoai as nossas ofensas, como nós também perdoamos. A quem nos tem ofendido, jamais nos deixe cair. Em qualquer tentação, nos livrai de todo o mal. Pai, eu me peço, olha por estes filhos teus. Pai, eu me peço, olha por estes filhos teus. Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com notícia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Desperte para este novo dia. Em cinco segundos. Café com notícia. As principais notícias. Café com notícia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O Café com notícia. O Café com notícia está começando sete horas e nove minutos em Ibaté. Hoje é dia vinte e três de abril de dois mil e vinte e quatro. Café com notícia. O jornal da rádio Ibaté, a rádio da cidade, FM oitenta e sete vírgula nove. O Café com notícia é um oferecimento da lavanderia Facility da Vox Dome empresarial. Hoje, dia vinte e três de abril de dois mil e vinte e quatro, terça-feira. Hoje é dia. Hoje é dia de São Jorge. Hoje é dia mundial do escoteiro, também dia mundial do livro e do direito do autor. E dia nacional da educação dos surdos. E vamos para as manchetes de hoje do nosso Café com notícia. A casa do idoso de Ibaté recebe alunos da ETEC para atividades. Escolas municipais de Ibaté celebram o dia dos povos indígenas. Carro é encontrado abandonado em canavial próximo a popular. Ibatense é assaltado e teve moto roubada em Araraquara. As notícias agronegócios e também esporte. Ainda a previsão do tempo no Café com notícia de hoje. Vamos direto para a previsão do tempo. Bom dia, Juninho. Bom dia, Gil. Bom dia aos nossos ouvintes. Excelente terça-feira. É, estamos aqui, hein? Previsão do tempo. Percebi que você está aí. Previsão do tempo. Bora lá, então. Notícia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Olha, agora em Ibaté está gelado. Está geladinho, Zé Brito. Meu amigo Zé Brito. Olha, 16 graus, sensação de 15. Hoje amanheceu gelado. E a previsão diz que no meio do dia vai estar quente. A partir aí de 30 graus de máxima. Eu acho que nós já estamos no clima de deserto, né? Aquele frio de noite e um calorão de dia sem previsão de chuva para os próximos dias. Não temos previsão de chuva. Final de semana também não. Então, e pelo que a previsão mostra, nós temos aí uns 15 dias de estiagem aí, já antecedendo o inverno. Porque as temperaturas começam a baixar. É, 16 graus aí, geladinho, geladinho. Está geladinho, Zé Brito? Está escutando a gente ou você só está enrolando? Manda mensagem só para dizer que está vivo, né? Hein, Juninho? Será que não? Vai saber, né? Vai saber o Zé. Agora está trabalhando 12h36, rapaz? 12h36. Só que aí ele falou que tem uns biquinhos que ele faz aí para o meio do caminho. Só que agora está escolhendo o serviço, viu? É nada, o biquinho dele está no boteco. Vai fazer bico no copo de cerveja. Aí está escolhendo agora, viu? Passei um serviço aí que correu, não sei não. Não, né? Não, deixa ele. Bom dia para você que está chegando com a gente aí na live. Ronaldo Góes, bom dia, já está aqui com a gente. Olha, hoje já está valendo aí a promoção da Lavanderia Facility aqui com a gente. Você que está aí no Café com Notícias, manda pelo WhatsApp ou manda aqui no nosso chat, né? Da live aqui no Facebook. Eu quero uma lavagem de roupas. Pode escrever aí que já vai participar. Na sexta-feira vamos sortear. E o que a Lavanderia Facility vai dar para vocês é uma lavagem completinha no seu cobertor. Aquele cobertor que está aí dentro do guarda-roupa, o edredom, ou um cobertor ou um edredom, tá bom? Lavadinho e cheirosinho pela Lavanderia Facility. Toda semana, junto com a gente aí, a Facility vai entregar aí para vocês esse prêmio. Então vai se inscrevendo, quem está aí participando com a gente no Café com Notícias, que está valendo, hein? Beleza, Salete? Bom dia, Salete. Vamos seguir daqui, Juninho? Bora lá. Notícia? Notícia? Vamos lá. Café com Notícias. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. O Ibateense foi assaltado e teve a moto roubada em Araraquara. A informação chega para nós aí através do Balda News, o portal de notícias lá de Araraquara, que um homem de 56 anos, residente aqui em Ibate, acionou a polícia por ter aí sua motocicleta roubada em um bar, situado na Rua dos Eletricitários, no Jardim Arco-Íris. De acordo com o relato da vítima, o indivíduo se aproximou dele, portando uma arma de fogo, e anunciou o roubo exigindo aí que entregasse a chave da motocicleta. O criminoso deixou o local em posse da moto, seguindo em direção ao Jardim Leda. Até o momento não tem informações e nem recuperação da moto. Então, olha só, tudo indica que foi encomendado, porque essas motos aí, era uma moto de mil cilindradas, se eu não me engano. São motos de grande porte, de alta velocidade, que os bandidos utilizam aí nas ações. Então, quando isso acontece, geralmente é porque foi encomendado para fazer alguma coisa aí, para fazer uma fita, né, Juninho? Infelizmente, né, Gil? São motos muito visadas, né, essas motos de alta cilindrada, para esse tipo de ação. Exatamente. E assim, a gente ouvia muito dessas notícias, né, mais para a capital, mais para as grandes cidades, né, assim, mais afastado de nós. Mas parece que está cada vez mais perto acontecendo, né? É. Infelizmente... Está muito bandido na capital, estão exportando um pouco para nós. Só pode. Aí a gente vê acontecer aqui, e infelizmente lá para cima é pior, viu, Gil? Lá, o pessoal anda em grupo, às vezes, para ver se consegue sair de uma situação dessa, mas às vezes não consegue, né? Que eles vêm realmente pronto para levar e não estão a qualquer custo, não tem o que fazer, não. Verdade. Juninho, vamos fixar aí um comentário? Sim. É... Coloca aí, eu quero uma lavagem de roupas. Beleza. Né? Coloca aí fixado, aquele que chegar na live vai concorrer aí, então, a essa lavagem de roupas. Compartilha a live, faz o comentário que a gente vai sortear para quem participa com a gente aqui na live da... E também, claro, no rádio, né? Para você que está ouvindo na hora do almoço, está valendo também. Tem que mandar pelo WhatsApp, tá? O bairro de onde você está falando, e... Para ficar fácil. E manda na live aí também, tá bom? E na sexta-feira faremos um sorteio aqui no jornal, é... Dessa lavagem que a Lavanderia Facility vai dar para vocês aí. Um cobertor ou um edredom? Aquele que está aí guardadinho, está chegando frio, então... É... O que você faz? Manda para a Lavanderia Facility, a lavanderia vai devolver limpinho para você e cheirosinho. Olha, a Ana disse que vai buscar aí na sua casa, hein? Com o horário marcado, para você não ter a dor de cabeça de ter que trazer, tá bom? Mas se você quiser trazer também, é só trazer na Rua Deolindo Milório nº 80 e depois vir buscar, tá bom? Mas eu acho que você vai querer o comodismo, né? De a Ana ir buscar e levar, eu acho que vai dar certo. É... Então, você vai ganhar e ainda... Ainda não vai precisar ter o trabalho de levar e buscar, hein? Beleza? Então, vai aí. Josinha, bom dia. Josinha está aí. Josinha, escreve na live para mim. Juninho, tomou café? Escreve para mim, quero saber. Você fez o cafezinho para ele? E ele tomou um cafezinho com açúcar? Eu sei que ele toma com açúcar. Ele fala que não toma, aí aqui comigo ele cai fora e toma um cafezinho com açúcar. Eu estou ligado, eu sei, eu sei, eu sei. Conta para mim se não é verdade. Juninho, segue que tem notícia aí. A VECO Notícia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Um carro foi encontrado abandonado no canavial aí próximo a Popular. Olha só, um carro foi roubado na região de Araraquara na manhã de domingo, dia 21 do 4. No dia do fato, segundo informações, os bandidos estavam em dois veículos e forçaram a vítima a estacionar e investiram contra ela roubando aí o carro e a fazendo refém. Porém, foi deixado em uma mata horas depois e eles fugiram com o carro. O carro é um Renault Quidi e foi encontrado na tarde de ontem abandonado em um canavial próximo ao Jardim Popular aqui em Ibateu. O carro foi devolvido aí ao proprietário, mais uma situação que a gente fala que é para fazer alguma coisa e depois devolve o carro. Tem às vezes um assalto, um roubo para fazer, um furto, precisa de um veículo, vai lá, comete aí o crime. Dois, na verdade, né? Um de estar roubando o veículo e que, inclusive, fez reféns, tá? E faz o que tinha que fazer e depois abandona o carro. No caso da moto, a mesma coisa. A moto fica um pouco mais difícil de recuperar porque eles colocam no desmanche e vai rapidinho, né? A Salete já colocou eu quero, tomou sim com açúcar, ela escreveu aqui, Juninho, viu? Olou com mãe. É? Ah, rapaz, queria a gente. Ei, Josinha, Patrícia, bom dia, Patrícia. Como é que tá as coisas por aí? Como é que tá a molecada? Diz pra mim, é meninada, na verdade, né? É isso aí. Bom, Juninho, fato é o fato, o resto é boato, né? O Ibateuense foi ser roubado lá em Araraquara, que bom, porque não foi aqui, né? Quer dizer que aqui tá de boa, Juninho. Aqui ainda tá bom, né? Tava num bar, o cara pôs o revólver na cara dele lá e levou a moto. Olha só que complicação, tá bom? Num bar, hein? Devia ter mais gente lá. Olha como é que tá a audácia da bandidagem. E esse carro que foi encontrado aqui no Canavial aí, abandonado. Também produto de roubo, né? Na região de Araraquara. Olha como é que tá perigoso aquele pedacinho ali, né? De Araraquara ali. Bom, mas fazer o que, né? A gente tem que se proteger. A autoproteção, né? Que se fala, né? O que que tá acontecendo aí, Juninho? Nada. Ah, tá tudo bem? Aqui tá em ordem. Ah, então tá bom. Achei que tava com um problema aí. Não, escutei barulho, mas acho que é alguma coisa externa. Eu também. Falei, ué, a banha do Juninho tá roncando essa hora? Não, eu comi. Poxa vida, sete e vinte? Tomei café. Bom, sete horas e vinte e um minutinhos. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Lembrem aí de compartilhar a live pra ajudar a gente. Você que tá no Facebook. E você que nos ouve aí o meio-dia, né? Na reprise. Muito bom ter vocês com a gente. Olha, a galera da reprise pode colocar aí, né? Mandar um WhatsApp. Vocês que estão ouvindo é o meio-dia. Que você quer participar da promoção, tá bom? A promoção que vai entregar pra vocês aí uma lavagem de roupas da Lavanderia Facility. Nós vamos sortear na sexta-feira, mas a partir de hoje no Jornal da Rádio Bateu você já pode se inscrever. É só colocar eu quero e você vai concorrer. Olha, você pode mandar lavar aí ou um edredom, tá? Ou um cobertor que tiver aí guardado no seu guarda-roupa. Tá chegando o frio, ninguém quer usar um cobertor ou um edredom cheirando mofo, né? Ou cheirando naftalina. Então, é só mandar pra Ana na Lavanderia Facility que ela vai deixar limpinho. E você não vai pagar nada, porque você vai concorrer a essa lavagem aqui no nosso Café com Notícias, tá bom? Você que é ouvinte do nosso jornal. Santa Rufina! Bom dia, meu amigo Osmar. Né, Juninho? Sim. Você tá quieto hoje, Juninho? Você tá bem? Tô bem. Tô tentando ler os comentários que o Facebook não deixa. Vamos conversar um pouco. Tô tentando ler os comentários aqui que o Facebook não deixa. Eu volto pra cima e ele volta pra baixo. É mesmo, Juninho? Tá na briga os dois aqui. Por isso que ele tá com um mouse lá e outro comigo aqui. O Facebook tá batendo no C, Juninho? Tá, tá batendo. Logo você tomando uma leva do Facebook. Né? Osmar, vê se pode. Osmar, dá uma olhada nisso. É pouco fácil, não, viu? Sarô, Osmar, como é que você tá? Hã? Sarô, como é que tá aí? Osmar tá meio pitimbado, que nem diz o povo do PX. Você sabia, Juninho? Não. Rádio PX. Meu amigo Jorginho lá mandou um abraço pra você, viu, Jorginho? Quando o cara tá meio ruim, você tá meio pitimbado, né? Angelita tá aí também, viu? Bom dia. Angelita? Bom dia, Angelita. Eu quero. Também colocou eu quero. Ah, o Fabrício chegou aqui. Bom dia, Fabrício. Mandou você acordar, Juninho, Angelita, viu? Tá acordado, viu, Angelita? Faz tempo. Chegando agora aí, olha só, hein? Tem promoção rolando. Comente. Eu quero que você concorre aí a uma lavagem de roupas da Lavanderia Facility. Lavanderia Facility, como eu já falei, na sexta-feira vai sortear aqui junto com a gente uma lavagem completinha, completinha, num edredom ou num cobertor que você queira aí, você que ganhou, né? Vai trazer ou vai combinar. A Ana vai buscar aí na sua casa e depois entrega. Limpinho, lavadinho, cheirosinho pra você começar aí a se aquecer nesse inverno. Por falar em inverno, Juninho. Uhum. Campanha do Agasalho, 2024, aqui da Rádio Ibaté. Você estava esquecendo de falar, Juninho. Quem apresenta é tu. Você estava esquecendo, Juninho. Você que é a produção, ué. 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 Né? Fala da campanha do Agasalho aí, Juninho. Campanha do Agasalho? Nem lembro, né? O cara que eu lembro. Pontos de coleta e casa do idoso de Ibaté. O que que é a campanha do Agasalho, Juninho? Agasalhos em si, em geral, cobertores, roupas, em bom estado, claro. Em bom estado. É doação, viu? É doação, não é jogar fora. Não, é realmente. É bom lembrar que, infelizmente, nós temos algumas pessoas que acham que doação é lixo, né? É coisa que não tá aqui. Que não serve mais. E joga fora. Olha, se não serve pra jogar fora, joga fora, né? Não é trapo, né? Trapo ninguém vai usar. Bom, o inverno se aproxima e, claro, né? A Rádio Ibaté já lançou aí a campanha do Agasalho 2024. Pode acreditar. A Rádio da Cidade, de verdade, fazendo pra vocês aqui da nossa cidade. O objetivo é trazer, né? Assuntos relevantes pra nossa cidade. Aqui, no Café com Notícia, na Rádio, pra vocês aqui de Ibaté. E a campanha é mais uma ação que a gente tá movimentando aí. Então, essa campanha visa arrecadar roupas de frio, cobertores, calçados e outros itens aí pra aquecer, né? Quem mais precisa durante o inverno que tá se aproximando. E, olha, essas noites já estão geladas. Então, olha, se você já vier trazendo esses materiais, né? Pra aquecer o frio das pessoas que precisam, a gente já vai dando destino aí, tá bom? Tudo que for arrecadado, a gente vai destinar, né? As instituições aí que fazem o trabalho social. O Núcleo Espírita Emílio Luz, no Jardim América. E a Pastoral da Criança, no Jardim Caraí, vão receber. E o excedente, claro, sempre, né? As pessoas fazem doações e, às vezes, sobra. Tem bastante coisa. Também serão destinados, caso tenha sobra, pra assistência social aqui do município. Você pode doar agasalhos, cobertores e calçados. Como faz pra doar? Você pode levar sua doação direto aqui na rádio, de segunda a sexta, né? Das 14h às 18h, na Rua Deolindo Milório, número 80, na Vila Tamoio. Pertinho aí da Praça Brasil, tá bom? E o comércio local, né? Os comerciantes aí que aderiram à campanha terão uma placa indicando que recebem as doações. E também a Casa do Idoso de Ibaté, que fica no centro ali da cidade de Ibaté, estará recebendo as doações em horário comercial, tá? Das 8h ao meio-dia e das 2h às 17h. Você pode também levar e deixar sua doação lá, tá bom? Combinado, Juninho? Combinado. Aquele guarda-roupa seu que tá barrotado lá, que você fala, eu não vou usar tudo isso. Tira aí uma blusa, tira uma calça e leva pra quem precisa, beleza? É isso aí. Então vem notícia aí. Bora lá. Vem com notícia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Escolas municipais de Ibaté celebram o Dia dos Povos Indígenas. No Dia dos Povos Indígenas, né? Celebrado aí na última sexta-feira, dia 19, a Prefeitura de Ibaté desenvolveu diversas atividades na rede municipal de ensino. A programação em alusão à data começou há mais de uma semana em algumas escolas. O cronograma foi pensado de forma estratégica, com propostas adequadas para a faixa etária dos alunos. São atividades previstas aí na Base Nacional Comum Curricular, que buscam enaltecer a riqueza da cultura indígena e incentivar o respeito à diversidade, especialmente para a valorização dos povos originários. Por falar nessa atividade, é uma atividade que as crianças tenham contato com os indígenas. Na verdade, não diretamente, mas com materiais, fotos, brincadeiras lúdicas. Eu vi que fizeram uma oca, sabe, Juninho? Para as crianças brincarem ali. E, na prática, ver como é que funciona aí uma tribo. Algumas escolas receberam a visita. Inclusive, nós recebemos aqui de um descendente direto aí. É Andrei, né? Andrei. Andrei que esteve aqui. E a sua esposa... Você lembra o nome dela, Juninho? Giovanna. Giovanna. da tribo Makushi, né? Lá do Roraima. Olha só. Ele é Makushi e ele é Tupi. Ele é Tupi. Lá de Roraima. Vieram aqui, tiveram com a gente na rádio. Tem uma live deles em algum lugar aí. Vocês vão achar se vocês procurarem nos vídeos, tá? Explicando um pouquinho como é que funciona, como é que é lá na tribo. Passaram por aqui e deram esse alô para nós. E aí, teve algumas crianças em algumas escolas que eles chegaram a passar também, fazer esse contato direto. Apresentaram as músicas, alguns equipamentos, né? Que eles têm. Foi bem legal. Bom. E passou, né? Que foi a semana passada. Agora, o mais importante disso tudo é que a gente celebra esse dia todos os dias. Afinal de contas, quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, né, Juninho? Muito bem. É... Não foi descoberto coisa nenhuma. Já tinha moradores, donos da terra por aqui. A gente só tomou deles, né? E nada mais justo aí do que deixar a parte deles aí. E deixar eles fazerem o que eles quiserem com ela também, tá bom? Mais ou menos assim, Juninho. Eu te dou esse terreno. É seu, tá? Por direito. Só que você não pode fazer nada nele, tá bom? Você só vai fazer o que eu quero. Então, acabou que eu não dei foi nada. Não é? Você não pode vender. Você não pode plantar o que você quiser. Você não pode construir o que você quiser. Então, para que que eu te dei? Né? Deixa quieto. Melhor nem ter, né? Melhor nem ter. Tá bom? Ou seja, você não pode evoluir junto com a humanidade. Não quer dizer que os índios, né, tenham que ficar índios pro resto da vida daquele jeito de dois mil anos atrás. Eles podem evoluir se eles quiserem. Não é verdade? Estão no mundo, são seres humanos. Enfim, deixa essa discussão pra lá e a puxada da orelha já foi mesmo. Né? Sem querer querendo. Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá. Mais uma de Baté chegando. Sete horas e trinta minutinhos. Primeira meia hora do nosso Café com Notícias. Já passou, hein? Café com Notícias. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Casa do Idoso de Baté recebe alunos da ETEC para atividades. Antes, eu vou mandar aqui um abraço pra galera que tá chegando. Deixa eu ver aqui quem mais veio. A Angelita mandou você acordar, viu, Juninho? Não sei, você tinha falado já. Por algum motivo que eu não sei. Mas depois eu converso em off com ela. A Josinha falou que quero também. Não, Josinha. O seu, o Juninho, disse que ele mesmo lava. Relaxa. Ó, o Osmar falou que tá bem. Maravilha, Osmar. Que bom. O Ivan. Ah, meu amigo Ivan Lins aqui. Chegou também. Você também quer lavar o cobertor, Ivan? Poxa vida, tá? Como é que tá aí? Vamos lá. O Rubens Brito. Mandou um bom dia. Rubão, bom dia. É, tudo bem com vocês? Ótima semana. Fumagari chegando agora também. Bom dia, meu amigo Fumagari. Tudo bem? Tudo bem. Ó, lembra da nossa, da nossa campanha, hein? Você pode ver no comentário, você que tá chegando na live. E você que tá aí, ao vivo, através do rádio, também pode participar através do WhatsApp, 99621-0253. Vamos aí entregar pra você, na sexta-feira, através de um sorteio, uma lavagem aí de um cobertor ou um edredom, tá? Isso aí é complicado de lavar, não é qualquer máquina que lava, não. E no braço, né? Como o Juninho vai fazer no final de semana. Né? Pra mãe dele, diz que vai lavar no braço. Eu duro que eu já até sei qual que é o edredom que ela quer lavar lá. Ixi, mano. Se uma vez eu inventei de lavar aquilo lá, realmente o trem é... Sofreu. É judiado, viu? Se for aquele lá e ela ganhar... Sofreu, Juninho? Tá enrolado, viu? Tá enrolado. É... Bom, é você que tá chegando aí, participa, compartilha, lembra, lembra de colocar eu quero, tá? Ó, fumagalho também, Juninho, vai pegando os comentários aí. É, quem tá colocando eu quero aqui, eu tô pegando. Fumagalho lavou um terno lá, rapaz, mas ficou brilhoso, hein? Lá com a Ana. É, e sim. Rapaz, pensa no terno do deputado aí, ficou... Ficou chique. Pode ser. Ê, fumagalho, hein? É... A Fran, acho que tá aqui também. Bom dia, Fran. Como é que tá o baby? Hã? Tem que segurar aí, não pode deixar os outros visitarem antes de três meses, hein? Tem que segurar aí, que o médico falou que não é pra ficar passeando com ele aí, não, hein? As pessoas acham que não, né, Juninho? Mas o médico fala que, se eu não me engano, são três meses aí que não pode receber visita, né? E aí as pessoas falam, ah, isso é frescura, antigamente não tinha problema, antigamente não tinha tanta doença como tem hoje, né? Tantas bactérias. O médico fala porque ele sabe, né, Juninho? Eu acho que ele estudou, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho, cinco anos, residência. É mais isso que... Especialização, foi dez anos estudando, não vai saber o que tá falando, né? Hum... Ó... O Magari mandou aqui, ó, serviço de lavagem, muito boa qualidade, né? Tô falando, ele já usou o serviço lá, gente. Bom... Vamos falar agora da casa do idoso? Bora lá. Então vai, Juninho, de novo a vinheta. Econotice. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. A casa do idoso de Baté recebeu alunos da ETEC para atividades no dia de ontem. A casa do idoso de Baté, na segunda-feira, né, ontem, recebeu alunos da ETEC de Baté para uma manhã de atividades intergeracionais. O trabalho, em parceria com a ETEC, traz a integração entre a juventude e os idosos. Eles participam aí de uma rodada, né, de conversas. Faz aquela roda de conversa, bate-papo. Tomaram também um café da manhã juntos, trocaram experiências de vida e realizaram atividades aí com jogos interativos elaborados aí pelos estudantes. A casa do idoso, né, fica lá na Avenida São João 1121, em frente às lojas 100. As atividades são gratuitas e você pode ajudar a manter a casa, tornando-se um colaborador ativo, né. Solicite aí o seu carnezinho para doar a partir de R$ 10,00 mensais apenas, para contribuir com os custos. E, claro, manter as atividades locais, informações sobre a casa, 3343-5671, tá. Ajuda a casa, ajuda a casa até ajudar. Todo dia, todo mundo, na verdade, vai precisar um dia estar num local como esse, tá. Criança, todo mundo é. Idoso também, todo mundo fica. Ninguém passa, né, Juninho? Realmente. Tem uns que vai antes, mas a maioria, a maioria vai chegar na melhor idade, a partir dos 60 anos, 65, e vai precisar, sim, estar frequentando um lugar como esse. Só conhecendo para você entender o que que é gerado dentro de um espaço como esse. É, a interação, o bate-papo, né, o culpamente. São atividades de segunda a sexta-feira ali, para os idosos cadastrados e com a vaga liberada. Porque tem uma filhinha também lá, viu, Juninho? Sim. Hoje, assim, escutando os idosos que ali frequentam, né, a gente escuta bastante relato muito positivo, né, que é muito gratificante escutar isso. Sim. E ver que faz parte da vida deles mesmo aquilo ali, né, hoje já não conseguem ficar mais sem aquele espaço. E ontem... Pode concluir. Ontem, conversando com um dos alunos que estiveram lá, amou o lugar, né, essa interatividade que tiveram com eles lá, sabe? Você lembra, Juninho, que a gente fazia o Clube da Viola? Sim. Era a mesma conversa. A maior parte dos frequentadores são idosos, né? E filhos deles nos diziam, olha, se não fosse o Clube da Viola, meu pai já tinha morrido. Porque é o que ele espera no final de semana. A gente sente muito de não poder estar fazendo, mas infelizmente as coisas custam, né? E a gente não tem o recurso suficiente aí para voltar a fazer. Embora, já estamos ensaiando uma situação de virar um programa de TV e quem sabe aí, né, a gente poder colocar na TV e bater. E aí as pessoas, mesmo não podendo ir, através da televisão em casa, ali no YouTube, vai conseguir assistir o Clube da Viola todo domingo de novo. E até a gente ter recurso para poder fazer esse clube acontecer presencialmente. Combinado? Combinadíssimo. Está chegando aqui a Amélia Custódio também, mandou um bom dia. A Natália Cristina falou, olha, quero uma lavagem de roupas. Aí, Juninho, já faz a captação aí. A Fran falou que o bebê está bem, está só crescendo. É isso aí, saúde sempre. Deus abençoe, viu? E você que chega na live é só dar uma olhadinha aí no comentário fixado e escrever que você quer essa lavagem. Vamos sortear isso aí na sexta-feira. Então, vamos acumulando essas inscrições aí. E, claro, se você se inscrever hoje, se inscrever amanhã, se inscrever depois da manhã, você tem mais chances. É uma inscrição por dia, tá? Quem acompanhar a gente todos os dias aqui tem mais chances de ganhar. Então, de segunda até sexta, são cinco inscrições que você pode fazer. Olha, são cinco chances aí. Quem estiver com a gente todos os dias tem mais chances aí para ganhar. Na sexta-feira a gente faz o sorteio para vocês, tá bom? Um edredom ou um cobertor você escolhe para ser lavadinho aí, para você aquecer o frio que está chegando, beleza? Juninho, vamos seguir por aqui. Chama os recadinhos aí do nosso WhatsApp, Juninho, está na mão? Bora lá. Cadê? Deixa eu só mudar aqui também. Comigo, Renato Júnior, mandando um bom dia para todos nós aqui. Conhece o Maurício Pisa, o homem do chá? Vai te dar uma pisa, Juninho. Ô, louco, mandou um bom dia para a gente aqui, já está sintonizado por lá. Um abraço para todo mundo lá do comercial certo, né? Galerinha em peso lá, viu? Isso aí. Também a Fátima Cândido já mandou um bom dia para a gente aqui, ligadinha. Dona Olímpia, assim no comecinho do jornal, tinha mandado um áudio que você viu no telefone, que eu estava escutando o áudio dela, né? Depois do jornal, já que é um modão também, está na sintonia. Hoje ela, pelo que eu entendi, ela vai ficar por lá. Onde ficou só o seu Manuel, hoje ela fica por lá, né? Então, assim que terminar o jornal, a primeira música que vai tocar é o modão. É o modão dela. Cabeceira. O Luiz, lá no Bandeirante, também ligadinho com a gente. E também o nosso amigo Osvaldo, lá do Cruzado. Osvaldo Show, sabe quem que é ou não? Claro que eu sei. Ligadinho com a gente. E na Popular também, o Valder. Muito bem. Eu quero mandar um alô também para o Val, o construtor, meu amigo, né? Que está dando uma mão para a gente aqui. Vai fazer uma obra aqui na rádio, que eu vou falar para vocês. Vai ser espetacular para vocês. Melhorando a qualidade do serviço que a gente entrega aqui para vocês. Então, manda um abraço para o Val e toda a sua equipe. Um abraço, Val. Um bom dia para você, viu? O Oséias mandou aqui um alô. Mandou um bom dia. Oséias, né? Lá de São Carlos. É um ouvinte aí, já de muito tempo. Com a gente desde o comecinho. Sempre está junto com a gente. Um abraço, viu, Oséias? E mandou um alô para o Zé Brito também. Agora o Zé Brito voltou para São Carlos, Oséias. Você vê? A Graça chegando aqui também. Um ótimo dia para você, Graça. A Graça tem até um diamante aqui no perfil dela, Juninho, né? Que acompanha a gente mesmo aí. Deus abençoe. Bom dia de trabalho para vocês aí, viu? Vamos seguir aqui, Juninho? Porque temos aí um pouquinho de notícias ainda. Porque fato é fato. O resto você já está sabendo o que é, né? É boato, né? É boato, é boato. Eu vou trazer hoje para vocês aqui agora, neste momento, as notícias aí do esporte, né? Vamos ver como é que está girando o esporte no dia de ontem. Veco Notícias. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Destaque aí, né, para as rodadas da Libertadores e da Sul-Americana, né? Que terá aí todos os times brasileiros em campo a partir de hoje. Dois brasileiros aí entram em campo na terça-feira, na abertura da terceira rodada da Libertadores da América. Sete da noite, no horário de Brasília, o Grêmio tem uma parada dura, né? Enfrentando aí fora de casa contra os estudiantes, dono de uma das camisas mais pesadas da Argentina. O tricolor está pressionado depois de perder aí por dois jogos anteriores e ocupa a lanterna do grupo. Situação bem diferente aí do Atlético Mineiro, que às nove recebe os uruguaios do Penharol. O único time da chave com 100% de aproveitamento, o líder galo ainda chega embalado depois de vencer aí o clássico com o Cruzeiro no fim de semana pelo Brasileiro. Na quarta-feira, serão mais três jogos em campo. Botafogo e Universitário, Bolívar e Flamengo e Del Valle e Palmeiras. Enquanto na quinta-feira, Fluminense e São Paulo visitam Serro Portenho e Barcelona de Guayaquil. Na Sul-Americana, três brasileiros entram em campo nesta terça-feira na abertura, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Ah, foi. Saiu da tela, Juninho. Vê que me quebrou as pernas aqui. Bom, na Sul-Americana, três brasileiros vão entrar aí em campo na terça-feira, na abertura da terceira rodada, todos fora de casa. Sete da noite, o Cruzeiro encara a União La Calheira. Ó, tem uns nomes que enrolam a língua da gente aqui, né? Do Chile, tá bom? Às nove, tem de esportivo do Peru e Cuiabá. Enquanto às nove e meia, o Corinthians mede forças aí com os argentinos juniors. Na quarta-feira, mais dois brasileiros entram em campo pela Sul-Americana. Tem Danúbio do Uruguai e Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino e Esportivo Luquenho do Paraguai. Já na quinta, além do Delfim do Equador e Inter, tem o jogo mais aguardado da primeira fase, Fortaleza e Boca Juniors no Castelão. Olha só, quem gosta de esporte, futebol, é só acompanhar o Café com Notícias aqui que fica por dentro também. Ah, o Ronaldo Góes já mandou aqui também, Juninho, que tá querendo aí a lavagem. Já, já captei o pedido. Muito bem, Maria Luísa Tica, bom dia. Vamos seguir por aqui, Juninho? Bora. Olha, agora são sete horas, né? E quarenta e dois minutinhos, você permanece com a gente aí até às oito. Lembrando que a Rádio Baté é 24 horas, não sai do ar pra nada, a não ser que acabar a energia. Mas ainda aguenta um pouquinho, viu? E ficar mais de uma hora sem, que aqui geralmente isso acontece, né? CPFL, obrigado. Ou a internet sair fora do ar, que raramente acontece também. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Nelson, da Águia Net, internet fibra aqui de Baté, e da cidade de Baté, viu? Lembrar vocês aí. Com uma excelente qualidade de conexão, porque a gente aqui praticamente não fica fora do ar. Porque internet, meus amigos, ela falha. Não interessa qual for, impossível manter um sinal 100%. Mas o deles, raramente, de verdade, a gente fica fora e não fica mais do que meia hora aí, porque é a hora que liga rapidinho, já resolve o problema aí, tá bom? Então, Águia Net, aqui de Baté. Prestigia Ibaté, porque Ibaté prestigia você. É assim que funciona, é um círculo vicioso, correto? Claro. Sem contar... Preço e qualidade, né, Ju? Preço e qualidade. Você tem lá também, né, Juninho? Tenho. Cai? Não tem problema não, cara. E aqui a gente usa 24 horas, porque a transmissão que vai pro site que você tá ouvindo aí, no aplicativo que você tá ouvindo, é através da internet, então... Sim. A live... Também, olha, sustenta aí numa excelente qualidade, viu? Só o FM que usa a internet, né? O FM é transmissor aí no seu rádio, no seu carro, em qualquer lugar, sem precisar de internet. É o meio mais democrático possível de se divulgar informações, né, Juninho? Sim, claro. É o rádio. A Marilsa também chegando aqui. Bom dia, Marilsa, tudo bem? Bom, vamos seguindo aqui, Juninho? Eu quero trazer agora as notícias do agronegócio, né, pra gente saber como é que tá virando aí, é... O que que você vai comprar essa semana, o que que tá mais caro, o que que tá mais barato aí na feira. A Beco Notícias. É pra você organizar o seu negócio. A BNA Agro oferece isso de forma bem tranquila e bem completa. Arroba BNA Agro Oficial, você segue nas redes sociais e faz o contato por lá. Então, esse é o informativo que chega agora. O preço do leite no campo, que já tinha subido em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, aumentou de novo em março. Pelo menos é o que mostram as pesquisas do CPEA, ainda em andamento. Especialistas indicam que o valor médio no país pode ter avançado até 4% na comparação com o mês anterior, quando o litro foi vendido aí a R$ 2,23. Consequência da oferta menor, seja por problemáticas climáticas que castigam os pastos e prejudicam a alimentação do rebanho, seja porque, como a margem de lucro está baixa, o pecuarista tem cortado investimentos aí na cultura. Com as vendas internas em baixa, o preço do frango caiu nos últimos dias. O quilo do animal congelado recuou de mais de R$ 7,20 para R$ 7,16. Enquanto o resfriado passou aí de R$ 7,45 para R$ 7,36. Com a redução no consumo normal em todo fim de mês, enquanto a população já gastou boa parte do seu salário. E a produção nacional de algodão em pluma deve crescer 13% no ciclo 23-24 e chegar aí a 3,6 milhões de toneladas. O avanço aí previsto pelo Conab será puxado aí pela área de cultivo, 16% maior. Essas informações estão de acordo com a agência de notícias Rádio 2. É o informativo do agronegócio da BN Agro Oficial. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Agora são 7 horas e 47 minutinhos, já caminhando aí para o finalzinho do nosso Café com Notícias. Você que chega aí agora na nossa live, lembrando que temos aí a promoção da Lavanderia Facility junto com a gente. sortearemos aí no finalzinho da semana, na sexta-feira, uma lavagem de roupas aí, no caso, um cobertor ou um edredom. Então, você escolhe e a Lavanderia Facility deixa zerado para você, sem cheiro de mofo, sem cheiro de naftalina, limpinho, cheirosinho, para você se aquecer nesse inverno que está chegando aí. Olha o Zé Brito, Gil. Chegou? Mandou lá no grupo da Rádio. Estou ouvindo a Rádio Ibaté. Manda um alô para todos aí, nós. Sucesso, gratidão e graças. Ei, José, mas está trabalhando hoje, será? Vai saber, né? Se ele estiver escutando, vamos ver se ele responde, né? Responda-nos, José. Olha só, bom, se tiver, nós vamos saber. Né? É assim, Juninho, tem mais uma chegando e preocupante. Vamos embora lá. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. A campanha de vacinação contra a gripe tem baixa adesão. Pouco mais de 20% só se vacinaram até agora. É baixa aí a adesão à campanha nacional de vacinação contra a gripe. Dados do Ministério de Saúde apontam que, até o momento, pouco menos de 14 milhões e meio de doses foram aplicadas em todo o país. Isso corresponde pouco mais de 20% aí do público-alvo, que é estimado esse ano em 75 milhões e 800 mil pessoas. Em outras palavras, né? Significa que de todas as pessoas que podem tomar o imunizante da rede pública, né? Apenas dois em cada dez se vacinaram. As unidades da federação, as menores porcentagens da população vacinada com índices abaixo da média nacional são o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia e Rio de Janeiro. A mobilização nacional começou oficialmente aí no dia 25 de março. Fazem parte da população-alvo, né? Crianças de seis meses e menores de seis anos. Trabalhadores da saúde, gestantes e mulheres no pós-parto. Professores indígenas idosos a partir de 60 anos. Pessoas em situação de rua. Profissionais aí das forças de segurança e de salvamento. Trabalhadores portuários e motoristas de ônibus. Caminhoneiros, funcionários do sistema carcerário. E a população privada de liberdade. Além de pessoas com doenças crônicas ou deficiência permanente. Mas lembrando que neste momento a campanha vale para os estados das regiões nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. A população do norte do país será imunizada na segundo semestre. Porque é um período aí onde o inverno amazônico que acontece a maior circulação de vírus influenza na região. O que chama a atenção, a população carcerária tem prioridade, viu, Juninho? Então. Vai, então você está fazendo o que solto, né? Seja preso para você ter regalias. E não fala que a população carcerária é idosa, não. Pelo que eu entendi, são todos, né? Mais uma vez, né? A gente, né? Ajuda quem não precisa. Chato isso, né? Olha o puxão de orelha aí. Sete horas e cinquenta e um minutos. Veco Notícias. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Juninho Maquilari. Diga-me. Você está, né, fazendo aí algumas visitas no comércio de baté. Sim. Tá? Diga pra mim. Como é que está? Ah, o pessoal dá aquela choradinha daqui e dali, mas está caminhando. Está caminhando? Está caminhando. Uma choradinha daqui, a outra dali, a outra de lá. Passou o carnaval, passou a Páscoa. Um chora, o outro chora também. E assim vai. E assim vai seguindo. Bom. Mas vamos sair, vamos caminhando. Tem algumas situações que elas trazem aí informações importantes e de grande valor. E às vezes você paga caro por isso. Então, você tem a chance de participar de um evento gratuito promovido aí pelo Sebrae e o SimComércio também, a Fê Comércio e a Vox Dome apoiando também e a Rádio Baté divulgando. Olha só. No dia 11 de junho vai ter uma palestra gratuita em São Carlos, tá bom? Então, é sobre inteligência artificial, falando aí sobre a loja do futuro, né? Para você ver na prática aí com o palestrante Igor Drude com como é que funciona a inteligência artificial e outras tecnologias, né? Como que elas impactam o varejo e como você e o seu negócio podem se adaptar. Olha que interessante. Então, no dia 11, às 19 horas, lá no Senac de São Carlos, gratuito e limitado. Então, se você der bobeira, não vai ter a vaga e uma palestra dessa custa uma fortuna. Aproveita que é de graça. Então, a comunidade Vox, também o Sebrae, a Fê Comércio, o SimComércio, oferecendo isso gratuitamente para vocês, a Rádio Baté tem o dever de divulgar isso aqui todos os dias e chamar vocês para se inscreverem. O link está lá na matéria da Rádio Baté, vai ser colocado novamente hoje para vocês. Alguns se inscreveram e teve uma prorrogação, ok. Por que a prorrogação? Precisou movimentar um outro espaço para poder fazer essa reunião acontecer. Então, vai ser no dia 11 de junho, já está fechado e você tem tempo de se inscrever. Não dá bobeira que se você demorar, perde a vaga, tá bom? Só não seja brasileiro agora, né? Sair para deixar para a última hora, né? Vai lá e faz, né? Pois é. Se precaver. Vou falar um pouquinho sobre o palestrante Igor, tá? Além da atuação acadêmica e corporativa, ele é palestrante e mentor de destaque nacional. Pode pesquisar aí no Google, tá? Contribuindo aí para o crescimento e inovação de startups e empresas em programas de aceleração e incubação. Especialista em facilitação de processos criativos e inovação. Atua como docente em pós-graduação, focando aí nas áreas de atividade que envolvem criatividade e inovação. Formado e pós-graduado em design, com mestrado em desenvolvimento socioeconômico. Possui também uma grande experiência corporativa com especializações em inovação de negócios. Então, é o cara que você vai ter que ouvir, tá? Aproveita, que é de graça. Há mais de 10 anos, ele se dedica à pesquisa e desenvolvimento de branding e criação de novos negócios. Colaborando aí com empresas de variados tamanhos e segmentos, atuando como mentor em renomados programas de aceleração e incubação. Olha, aproveita, que é gratuito, faça aí a sua inscrição. Agora, são 7 horas e 55 minutos no Café com Notícias de hoje, chegando aqui as últimas notícias do nosso jornal. Café com Notícias. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Mais de 70% dos trabalhadores no mundo estão expostos a sérios problemas de saúde por causa das mudanças climáticas. O alerta é da Organização Internacional do Trabalho. Brasil bate recorde em conflitos no campo. Foram 2.203 em 2023. É o que mostra um relatório da Comissão Pastoral da Terra. Acabou o prazo para empresas do setor de alimentos incluírem em todos os rótulos de produtos dados sobre o alto teor de gordura saturada, açúcar, adicionado ou sódio. As embalagens precisam ter uma lupa na parte da frente com um alerta sobre a presença dessas substâncias em alta quantidade. Doenças evitáveis por vacinação têm aumentado nos países da Europa. É o que afirma o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. Dois brasileiros entram em campo hoje pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Às sete da noite, o Grêmio enfrenta os estudiantes da Argentina. E às nove, o Atlético Mineiro recebe o Penharol na Arena MRV. Essas são as principais notícias. As notícias que giram o mundo no dia de hoje, nesta terça-feira, dia 23 de abril. O Café com Notícias tem a colaboração da Agência de Notícias Rádio 2. Muito bem, vamos finalizando por aqui. Para você aí que está na hora do seu almoço, ouvindo a nossa reprise, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de mandar aí a sua inscrição pelo WhatsApp 99621-0253. Referente ao sorteio que a Lavanderia Facility está promovendo com a gente aqui para o final de semana. É um sorteio de uma lavagem para um edredom ou um cobertor. Você coloca eu quero na live e a live está terminando agora. E você também pode participar pelo WhatsApp, eu quero uma lavagem de roupas. A gente já vai saber que você quer participar da promoção. Sete horas, cinquenta e oito minutos. Juninho Maquilaren, muito obrigado por mais um dia. Obrigado Gil, obrigado aí aos nossos ouvintes. Excelente terça, fiquem todos com Deus e até amanhã, né Gil, se Deus quiser. Quarta-feira estaremos de volta às sete horas da manhã com vocês no Café com Notícia, o jornal da Rádio Baté 87,9, a rádio mais ouvida da cidade, trazendo para vocês no comecinho da manhã informações para que você comece o seu dia bem rápido. Até lá, muito obrigado Juninho, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho